Olá, hoje eu vou falar do mini repetidor para sistemas celulares. É o melhor custo-benefício, funciona muito bem como a gente vai demonstrar aqui agora. É um produto que já vem compacto, ele vem com antena, o repetidor, uma antena interna e uma fonte de alimentação bivolt. Aqui acompanha um kit para fixação dessa antena aqui, na parede externa do seu escritório, sua residência ou do seu sítio. E um kit de fixação da antena no suporte. Esse aqui já vem sintonizado para a faixa de 1.8, ganho de 60 decibéis. E ele é ótimo para empresas, para shoppings, para quando você compra uma máquina de cartão, de débito e crédito via celular e não tem sinal. Aí o que acontece? Você não consegue faturar, fazer as cobranças porque a máquina não funciona. E com esse equipamento aqui, já se torna possível fazer essa operação. Acompanhe o manual, a descritiva do produto, como instalar, etc. E nós também somos uma empresa de engenharia e podemos dar suporte na instalação, no direcionamento da antena, né? Qual o melhor local para apontar a antena, o azimuth da antena, ok gente? Vamos fazer uma demonstração aqui, mini repetidor celular, né? Nós somos distribuidores da marca Aquário, grande parceira nossa de negócios. E temos preços especiais para quantidades, vendemos faturado, etc. Aqui segue, ó, caso real, fonte bivolt. Essa anteninha aqui, ó, que ela está apontada na nossa janela lá, ó, vai para o cabo externo, né? A parte aqui de input. E tem a parte aqui de output, ó. Não sei se está para ver aqui, gente. Aqui, ó, output. Out, que é a parte que vai ser irradiada internamente dentro do escritório. Ok? Ele possui dois ledzinhos aqui, ó. O opo de serviço por aqui é um de alarme. Quer dizer, ele indica se tem a realimentação entre as antenas. E a alimentação. Está energizado. Agora, debaixo do equipamento aqui, ele tem um ajuste de potências, né? De uplink e downlink. O que seria isso? É, seria a potência que você está irradiando para a torre. E ajuste da potência da torre que você está irradiando para dentro da sua sala. Escritório, etc. Ok, ó. O produto é homologado pela Anatel. Tá? Possível licença de uso. Aqui a nossa marca. Vamos demonstrar aqui agora. Estou com o aparelho aqui smartphone, né? Mas poderia ser uma máquina de cartão, etc. Vamos ver aqui, ó. Vou ligar ele aqui, né? Está vendo? Sinalzinho no vermelhinho, sem sinal. Olha o gráfico. Está lá embaixo. Esse pico aqui foi o que eu liguei ainda há pouco, né? Está vendo? Barra, zero barrinha. O nível aqui está menos 111 dBm. Vamos ver aqui por aqui no analógico. Dá para ficar mais fácil para visualizar. Está vendo? Funda de escala lá. Abaixo do menos 110 dBm. Agora vamos ver aqui, gente. Eu vou energizar o equipamento. O produto, ó. Alarme desligado. É. Energizei, ó. Energizei. Ele faz um auto-check. Já energizou. As barrinhas. É quase que imediato, ó. Subiu, ó. De menos 110, foi para menos 75. Agora, menos 65 dBm. E o som está muito próximo aqui, né? Então, tá vendo? Está um pouquinho alto. Está com menos 63 dBm agora. As barrinhas cheinhas. Olha o pico no gráfico, ó. Vinha zerado aqui no vermelhinho. Está no topo máximo, lá. Tudo verdinho. Então, isso aqui já é possível. Você é utilizar uma máquina de cartão de crédito. E usa aquelas máquinas que usam sistemas celulares. Fazer chamadas telefônicas. Receber chamadas telefônicas, né? E se o seu celular tiver recurso de Wi-Fi também com operadora 3G. Você pode habilitar ele aqui, ó. Recurso aqui. Que também vira um gerador de Wi-Fi. Aí você pode disponibilizar o Wi-Fi para o seu escritório. Sua rede interna aqui. Deixa eu desabilitar aqui, né? E é isso aí, ó. Barrinha cheinha, né? Olha o nível do gráfico aqui embaixo. Aqui a gente pode ver. Tudo cheinho. As barrinhas do celular aqui. Se a gente vier aqui para baixo, ó. Parte analógica cheia. E eu vou desligar novamente, ó. Vou pegar o cinto. Atento no ponteiro lá. E no ledzinho aqui, ó. Vou desligar, ó. Desliguei. Aí ele faz uma amostragem de sinal no gráfico aqui, ó. Sinal bom com ruim. Aí ele vai cair na média, ó. Até voltar o piso de ruído novamente, ó. Tá caindo, caindo. Passar para o modo de barrinha aqui, ó. Tá vendo as barrinhas encolhendo? No gráfico aqui embaixo, já despencou já, ó. Tá vendo? Até chegar bem embaixo, ó. Bom, eu vou ligar novamente, né? Para a gente fechar aqui a chamada. Ó, vou energizar novamente. Deixa eu passar para o modo aqui. Analógico, fica mais fácil de visualizar, ó. Então, já chegou o piso de ruído lá. Menos no vermelhinho, ó. Menos 100 dBm. Eu vou energizar novamente. Presta atenção no led. É quase que imediato, ó. Energizei. É hora. Já começa a fazer as amostragens. E começa a subir o gráfico. As barrinhas. Cheia novamente. É isso aí, gente. Boa sorte aí. Conta com a gente. Muito obrigado por assistir o vídeo aí. Abraço. Até a próxima.